O município de Nova Trento recebeu ontem do Instituto do Meio Ambiente uma licença ambiental para regularização e ampliação do cemitério municipal localizado na Rua Paz, região central da cidade. Informações da Prefeitura são de que o documento tem validade de 48 meses a partir deste dia. A autorização declara viabilidade locacional, técnica do local e atividade e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Sempre tivemos um problema aqui e quando assumimos a Prefeitura, eu e o Moacir, nós nos comprometemos a resolvê-lo, que é o licenciamento ambiental, para que a gente possa usar a parte nova e expandir. Nosso cemitério está super lotado e hoje, com muita alegria, satisfação e dever cumprido, eu comunico a toda a nossa comunidade. Finalmente, nós temos em nossas mãos a licença ambiental para o uso do nosso cemitério. Assim, nós vamos conseguir utilizar a ala nova e ampliar. Um problema de muitos anos, que nós, com muito amor por Nova Trento, resolvemos. A área de ampliação possui 800 metros quadrados úteis para sepultamento e será formalizada por dois módulos de gaveteiros, túmulos e ossuários. Essa área prevê 184 gavetas, 34 túmulos e 256 ossuários, em uma área que se encontra de acordo com as diretrizes municipais de desenvolvimento e o plano diretor.